como diz, o que os olhos não veem, o coração não sente a gente já consegue sentir, mesmo sem ver imagina quem vê quem participa, como será a vida dessa pessoa que viu essa cena porque as que viu e partiu já era, infelizmente e aí vem a mídia, que tem muita gente de direita que dá audiência pra eles, eu não consigo entender como tem gente que ainda curte aquelas novelinhas ah, mas é o jornal ah, mas é parabéns se tem alguém aqui que ainda assiste isso, gente você tá financiando, tá você tá financiando, eles falarem que esses caras são combatentes você faz parte infelizmente não dê audiência pra esses essa podridão não dê audiência pra essa podridão olha isso olha essas duas crianças uma família sem saber o motivo nada de repente eles têm em mente o que eles passaram há um muitos anos atrás muitos anos atrás com aquele maluco lá também nossa é difícil e isso é difícil é difícil não dê audiência